Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com o Marvel Spider-Man remasterizado para o terceiro episódio aí da nossa série. Muito obrigado a todos que vêm acompanhando a série até aqui, todo mundo que vem deixando o like no vídeo, que vem deixando um comentário, valeu mesmo! E pra você que tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve aí e ative o sininho para sempre que sair vídeos novos vocês receberem as notificações, beleza? É o seguinte galera, já tem uma missão pra gente tá fazendo, Repaginada no Visual é o nome dessa missão, ok? E a gente tem que ir lá no laboratório do Dr. Octo pra gente tá dando uma arrumada, né galera? Dando uma revigorada aí, né mano? No traje galera, porque depois daquela luta com o Fisk, o traje ficou todo bagunçado, beleza? Se você não assistiu o último episódio, clica no card que tá aparecendo aqui agora galera, o último episódio que saiu, ok? E o primeiro também, se você não viu o primeiro episódio dessa série, clica no card que tá aparecendo aqui e dá uma conferida lá pra não perder, ok? Que esse daqui é o nosso terceiro episódio galera, o laboratório tá por ali galera, ó, então vamos naquela direção, ok? Apareceu essa missão no final do último episódio mano, porém eu deixei pra vir nesse episódio aqui galera, ok? Vamos entrar Achei que ia ter uma cutscene Ok galera, vamos tá indo lá O doutor não tá aqui, né mano? O Peter ligou pro doutor aí no final do episódio passado pra saber se ele tava aqui galera, e ele não estava, por isso que a gente tá vindo aqui Ok galera, o negócio é se o doutor ainda estiver aí né mano, aí sim vai dar problema O objetivo tá lá no fundo galera, mas o que que é isso aqui mano? O que a gente consegue acessar ele aqui agora? Estamos tentando melhorar o hardware da prótese É melhor eu revisar o que o doutor anda desenvolvendo e conferir o trabalho dele Vamos dar uma olhadinha, a gente olhou isso aqui no episódio passado também galera Precisão do atuador, força mínima do aperto, mapeamento espacial, compensação de equilíbrio, eficiência de energia, calibração de microcabo galera Tirando o número 6 ali, todas as outras 5 que a gente leu estão disponíveis, ok? Essa estação permite trabalhar em projetos de circuito, ok galera Ganhe EXP e outras recompensas por concluir projetos Ok, mais projetos de circuito serão desbloqueados conforme você avança no jogo Beleza, então esses 5 aqui que eu li galera, são os que estão disponíveis? Vamos ver galera, precisão do atuador, vamos clicar pra ver O doutor tava tentando melhorar a granularidade do atuador Ok galera, aqui tá bloqueado Então vamos colocar essa daqui aqui E aí a gente gira Não galera, vamos remover Não é essa não galera, é uma dessa daqui Aí a gente gira Aí aqui a gente coloca uma dessa Aqui a gente coloca uma dessa Aqui uma dessa E a gente gira Aqui em cima uma dessa E a gente gira E aqui A gente coloca uma dessa Aqui uma dessa Giramos Aqui outra dessa E giramos mais uma vez E é isso galera Sucesso Legal Resposta super suave Ok Galera, não vou fazer isso aqui agora não Qualquer coisa a gente faz isso aqui depois Porque isso aqui não tem nada a ver Pelo que eu tô vendo com as missões principais Beleza? Então vamos tá voltando aqui E depois a gente faz isso Vamos vir direto aqui no nosso objetivo A gente fez aquilo ali no episódio passado Porém no episódio passado A gente era obrigado a fazer aquilo ali Aqui eu posso tá fazendo depois Beleza? O que é isso aqui galera? Formatura Parece que faz tanto tempo Eu fui estagiário do doutor na faculdade Ele me fez ver que eu podia ajudar o mundo Tanto num laboratório quanto de Colan Talvez mais Ok Aqui tem outra coisa também pra gente tá dando Aquela olhadinha Vamos ver O doutor fez descobertas durante toda a carreira Mas sempre foi ofuscado Geralmente pela Oscorp Dessa vez vai ser diferente Ok Tem mais alguma coisa pra gente Olhar? Não Então vamos olhar aqui Vamos mexer no nosso traje Parker Doutor Octavius Eu... O que tem aí? Chinês Se soubesse que estava... O que é isso? Ah, um projeto paralelo É claro É claro É você Eu... Eu não sei o que... Ora vamos Parker É óbvio Me deixa explicar Podia ter me contado antes Eu queria Mas eu tinha medo Que se ficassem sabendo A minha família estaria em perigo Ah Sim Acho que se você faz os equipamentos dele Também pode ser um alvo É É Tranquilo Vou guardar segredo Bom Pode trabalhar Verifique seu e-mail Tomara que eu não seja demitido Ok Verifique seu e-mail Galera Será que o Doutor Octo Ele Deu um migué ali Disfarçou Que não entendeu Que o Peter É o Homem-Aranha Ou ele realmente Acha que o Peter Só trabalha Para o Homem-Aranha Fazendo os equipamentos dele Galera Não sei Manos Peter A revelação do seu segundo emprego Como alfaiate E o traje do Spider-Man É assim que se chama? É um lembrete Do bom homem E parceiro que você é Não importa O quanto trabalho duro Você encontra tempo Para ajudar os outros Espero que não se importe Mas eu notei Que o traje Estava um pouco danificado E tomei a liberdade De rascunhar Algumas melhorias Anexas vão Algumas ideias De como você pode Melhorar o traje Para ajudar a proteger O Spider-Man Que faz tanto pela cidade Estou ansioso Pelo trabalho incrível Que vamos fazer Para mudar o mundo juntos Seu parceiro Otto Aranha branca É Hum Agora você pode usar Suas fichas Para criar O traje avançado Ok galera Conclua missões secundárias E atividades urbanas Para ganhar fichas Segure X Para confeccionar O traje avançado Novo traje E poder do traje Desbloqueados Fazer um novo traje Equipa automaticamente O novo poder do traje Use o menu De poderes do traje Para retornar A qualquer poder Anterior Já desbloqueado Trajes também Podem ser aprimorados Com modificações Desbloqueie E equipe Modificações Aqui Conclua missões secundárias E atividades Para desbloquear Trajes Poderes do traje E modificações Use fichas Para criar modificações Modificações Aumentam sua utilidade E reforçam seu ataque E defesa Você pode equipar Três modificações Por vez Para acumular Efeito bônus Isso deve servir Licença Estou atrasado Estou passando Tá bonitão Spider Olá Nova York Novo traje O mesmo Spider Ok galera Tamo de traje De novo Ok A diferença Foi de nenhuma Para quase nada Mas tamo De traje De novo Galera Alguém vai ligar Use a aba DLC Para acessar As campanhas Ok Esconderijo Do Fisk Investigue o canteiro De obras Ok Vamos estar indo Até o canteiro De obras Galera Para a gente Estar investigando Eu juro que Eu estava esperando Uma ligação Spider Acho que descobri Como os homens Do Fisk Mantiveram tudo Funcionando Canteiros de obras Não fecharam Quando ele foi preso Não É um dos negócios Legítimos dele Tem vários investidores Não podemos fazer nada Sem provas Mas agora Vocês conseguem Né Por isso Quero que você Fique de olho Nesses lugares Me avise Se vira algo Suspeito Yuri Eu estou Em um canteiro De obras Do Fisk E parece que Não está rolando Obra nenhuma Por aqui E o que está rolando É o que eu vou descobrir Recebi uma mensagem Do doutor Parece que ele anexou Uma sugestão De dispositivo Nossa Ele nunca para De inventar Pressione o touch Para abrir A página De dispositivos Vamos ver Aqui galera Com o projeto De Otto Agora você pode Fazer a teia De impacto Ok Teia de impacto Poderosa rajada Que imediatamente Enrola os inimigos Na teia Galera Aí no cantinho Da tela Está passando O exemplo Para vocês Mano Ok Segure X Para confeccionar A teia De impacto Muito bom Galera Agora como Que a gente Vai usar Essa teia De impacto Libere Novos dispositivos Com fichas Ou com peças Encontradas Em missões Você pode Usar fichas Para aprimorar Cada dispositivo Ganhe fichas Concluindo missões Secundárias E atividades Urbanas Ok galera Aqui já está pronto No caso Já está Possuído Beleza Aumenta o máximo De disparos Desse dispositivo Em um Ok Aqui agora Eu preciso de ficha De mochila Para aumentar Coisa que eu não Tenho Galera E aqui Está outros Equipamentos Que a gente pode Estar criando Futuramente Ok Beleza Uau Acho que isso Pode dar certo Agora como Eu uso Galera Segure R1 Para abrir A seleção De dispositivo Vamos ver Galera Use o analógico Para selecionar A teia de impacto Cadê a seção De dispositivo Que eu não estou Vendo galera Agora apareceu Mano Beleza Essa daqui É a teia de impacto Galera Beleza Toque R1 Para disparar Uma teia de impacto Em um inimigo Beleza Legal O doutor Ficaria orgulhoso Ok Galera Elimine as patrulhas Inimigos Para atrair reforços Galera Tem tipo Limite Entendeu É limitado A gente não pode Usar a vontade Não Uma hora Vai acabar Nossa Eu errei Galera Eu errei Mano Está preso Aquele ali Deixa eu pular Aqui galera Já era galera Já era mano Até a gente Acostumar com essa teia De impacto Vai demorar Calma Na verdade Eu ainda estou aprendendo A jogar o jogo Vocês estão ligados Né mano Aqui é só o terceiro episódio E eu estou gravando Tudo no mesmo dia Galera Ui Mano Jogaram bomba Na gente galera Vem cá Balarina maldita Pressione L3 Mais R3 Para ativar O seu poder Do traje Qual que é O meu poder Do traje Eu não sei Qual que é O meu poder Do traje Bala Ok Opa Mano Estão me acertando Tô indo pro alto Galera Brigar no alto Mano Não Eu quero ficar no ar Mesmo Tá doido Por isso que eu tô voando É O negócio é se acertar Né parceiro Vamos pro alto Vamos Vem cá Vem cá Boa Onda 3 Ó E aquele cara ali mano Ui Ui Me acertou mano Doeu Ah me acertaram de novo galera Spiderman A gente prendeu 4 traficantes de armas Num raio de 3 quarteirões do canteiro Tráfico de armas Vou ver se consigo reduzir o fornecimento Vai lá na malvita Veste daí Ai ai Galera Minha vida tá muito baixa galera Ui galera Vou morrer Vou morrer galera Ai 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 mano Eu tô sem o poder do trad Vamos pro alto parceiro Vamos pro alto Só pra me recuperar Minha vida Galera Eu fiquei com um de vida ali mano Só bailarina maldita Veste daí Só bailarina maldita Bora pro alto Bora pro alto Vou ficar no alto galera Vou brigar no alto mano Beleza Ai mano Esse trem dói demais galera Esse Esse bastão Que esse cara Tá com ele aqui ó Machuca demais mano Já era Nossa mano Chegou mais galera Seu novo trad Vem com o poder do trad Poderes concedem Habilidades especiais O poder do trad Atual Acumula foco De forma contínua Ao usá-lo Seu poder do trad Vai se regenerar Ao longo do tempo Ok Pressione L3 E R3 Para ativar O seu poder do trad Beleza galera Droga Acho que chamaram Os amigos Toma A barra de foco Tá cheia galera Deixa eu recuperar Minha vida aqui Porque tá complicado Tá complicado galera Vem cá Juro que eu tinha escutado O barulho de uma bomba É uma entrada de sapato A não ser que vocês Estejam sem meias Aí Vão lá Comprar umas Cadê Cadê Nossa mano Que bom de inimigo galera Ui Nossa mano Esse daqui se deu mal DJ na hora Toma parceirinho Ok galera Tem que fazer 10 finalizações Ai rapaz Ui mano Tá machucando Mano Eles estão Batendo a gente Pelas costas Aí é sacanagem Cara Galera do céu Ninguém mexe Fica vivo Ai mano Esses caras aqui Mano Eu tô apanhando demais Com esses caras Eu não sei Quanto Que isso Ah não Deixa eu matar Aquele cara Do RPG Lá logo galera Exatamente Exatamente Ah não Tava no alto Mano Como que se pegou Que isso O poder do traje Tá pronto galera Toma Só pra aprender Fica esperto Toma Toma Galera do céu Já foram uns Sai Sai Toma aí ó Olha você acabando com a minha raça Foi Esconderijo do Fisk Concluído galera Mano Que bagunça Galera Tá tudo dominado Capitã Na verdade Enteiado E finalmente Danunciaram Tiroteio Então a polícia Tá a caminho Bom trabalho Ok galera A gente tinha que fazer Dez finalizações Não conseguimos galera O Fisk tem mais canteiros De obras pela cidade Devem ser fachada também Fique de olho aberto E reporte se vir Alguma coisa suspeita Conclua mais esconderijo Do Fisk Pela cidade Para ganhar mais Fichas de base Ok galera E tem muitos Esconderijo do Fisk Galera Pelo que a gente tá vendo A gente tá aqui Eu nem sei onde a gente tá A gente tá nesse daqui né E aqui no caso Tem um Ou a gente acabou De finalizar um Tem vários outros Porém pra lá galera A cidade tá desbloqueada Eu acho que isso aqui É uma torre de vigilância galera Vamos marcar Pra gente ir nessa torre Pra gente tá Desbloqueando ela né mano Que eu creio que Quando a gente desbloquear ela Pra achar todos os canteiros De obras do Fisk Eu tenho que recalibrar Meu software de mapeamento Pra ser mais preciso Usando um pós processamento De mapeamento aprofundado Em fotos de lugares populares Deve resolver E eu já sei Com qual vou começar Ok galera Cheguei aqui na torre Agora eu preciso dar um jeito De subir ali mano Aqui ó Aqui dá pra gente Pegar o sinal ali Mas eu quero subir ali Meu Deus do céu Beleza Vamos desbloquear galera Eu acho que quando a gente Desbloquear a torre A gente libera mais Do mapa galera Não mais 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 Menos agora Beleza E tem uma mochila ali galera Ok Tá mostrando tudo Que a gente descobriu Aqui que a gente pode Estar pegando galera Porém eu quero ir na missão Principal né mano Quero ir no nosso objetivo Que está a 620 metros Daqui galera Poder do traje pronto Ok Ah tá galera É só a gente Pressionar L3 Que a gente empulera Nenhuma borda né Cadê essa mochila Tem uma mochila Por aqui galera Será que ela está aqui em cima Mano tem uma mochila Por aqui eu não faço a mínima ideia De onde ela está galera Eu queria Boas notícias Acho que aparei as arestas Com o conselho Se o teste com o cabo Textidor der certo amanhã Estaremos bem Que maravilha doutor Estamos de volta Por hora Enquanto nosso pequeno incidente Não for descoberto Pelo prefeito Você estará no teste amanhã? Com certeza Vai dar tudo certo Vamos mudar o mundo doutor Por mim não inicio Mais nenhum incêndio Até amanhã Peter Que tenhamos sucesso Deixei a mochila pra lá galera Que eu não consegui achar ela ali Então eu não quis ficar Perdendo tempo não Beleza? Vamos tá vindo aqui ó Eu nem reparei o nome Dessa missão Atenção unidade da região Invasão reportada em andamento O lugar informado É em Murray Hill Bom e velho Empire State Nossa eu amo essa cidade Vou tirar uma foto Monumento Tire uma foto do prédio Ok galera Segure L2 para mirar Quando o visor ficar verde Pressione R1 para tirar uma foto Beleza Isso serve O mapa vai ser recalibrado agora Não mexo muito com fotografia Desde que saí do Clarim Tinha esquecido como é legal Vou ver se acho outros locais importantes Para fotografar Tire fotos de monumentos da cidade Para ganhar ficha de monumento Mano tem muita ficha aqui Tem ficha disso Ficha de mochila Ficha de monumento Ficha de não sei o que E tem muitos monumentos aqui Pra gente tá tirando fotos galera Tem bastante torre aqui Pra gente tá desbloqueando mano Eu dei mole Eu já devia ter desbloqueado Essa torre aqui Vou aproveitar que eu tô aqui perto E vou desbloquear Essas duas Ou essas três torres aqui galera Vamos vir nessa daqui mano Ainda não apareceu Mais uma missão galera Então vamos ir lá Olha ali Tá ali embaixo ali a torre Que susto mano Mais um ponto de habilidade Ah É o senhor Lee Alô Ok galera Tem um tempo sobrando Vamos ver o que tá rolando Pela cidade Vamos desbloquear as torres né Pra gente abrir mais do mapa aí né Ok Menos Ok galera Nova missão secundária Desbloqueada Beleza Eu vou pular isso aqui galera Porque isso aqui no caso Vai mostrar Tipo fazer uma visão 360 aí E vai tipo Mostrar aí o mapa pra gente Ok A próxima torre tá ali galera Olha a impressão minha mano Tipo Naquela direção Poderia abrir o mapa E marcar no mapa né Robert Mas você fica Ai eu não gosto de abrir o menu No meio do jogo E toda hora tá abrindo aqui né galera Sozinho né mano Tá acontecendo alguma coisa Ali embaixo hein galera Tá acontecendo alguma coisa aqui embaixo hein Será que é roubar a loja Será que é roubar a loja Cadê os cara Dá licença que o Spider chegou gente Galera Tô achando que tá em cima do prédio galera Tô achando que tá em cima do prédio Não Ai ai Cara tava Vocês tão ligado né galera Oi Peter Estamos prontos pra festa Quando quiser Legal Já tô indo Pera aí Daqui a pouco eu chego aí nessa festa Beleza Você vai se arrepender disso Por nada Opa Ele tá jogando sujo Eles tão se batendo aqui galera Entre eles mesmo mano O que a gente pode fazer contra mim Nada Tráfico de drogas talvez seja a atividade criminosa Que eu mais odeio Tá entre as 5 mais Ou 5 menos Que seja Beleza galera Vou mandar o local pra Yuri Vamos tá subindo aqui ó Porque a torre tá por aqui galera Por aqui nada mano A torre tá alta galera Tá ali ó É aquela ali Cadê a torre mano Tem uns policiais ali mano Chamando todas as unidades Assalto em curso Suspeitos armados Agentes disponíveis De ir ao ser a Priant Eu vim pra ajudar tá Seu polícia Calma aí Ok Eu achei que esses policiais aqui Iam arrumar a conclusão com a gente Tá galera Beleza Torres ativadas no distrito 2 barra 3 Aonde que tá a terceira Tá aqui próximo galera Se eu não me engano A gente já tem a missão ali Pra gente tá indo galera Eu acho que é a missão principal Ok Eu ainda tô aprendendo a distinguir Missão secundária De missão principal Beleza Porém eu acho que já tem a missão Pra gente ir Tá chegando no rádio aí Pra gente ir Agentes respondam Testemunha relatou Tráfico em curso Incidente em curso Perto da Grand Central Esse agente aqui agora Tá fazendo outro trabalho Tá trabalhando aí Instalando internet Pros outros Mano olha a altura Desse prédio aqui Cara Sobe correndo Olha isso Nossa Olha onde tá a torre Subimos galera Vamos desbloquear o sinal Dessa torre aqui também Hum Não Volta Opa Aí Ok galera Agora a gente tem cobertura Completa aqui Desse distrito Galera Tipo Tudo que tem pra gente Tirar foto Coisas Igual crime acontecendo Tem um crime acontecendo Aqui embaixo Eu vou tá passando ali Já de uma vez Vai tudo aparecer Pra gente galera Olha ali ó Vamos lá galera Pulamos E descemos Como se não houvesse amanhã E aí pessoal Ai galera Tem Brutamonte aqui galera Tem Brutamonte aqui galera Ui Ah Brutamonte Não vai atacar os outros Pelas costas não Podia conseguir jogar ele Lá embaixo Ah Que maravilha Tem mais Ó Ok galera Muito bom galera Muito bom Descer o sarrafo Nesses criminosos aí Ok Deixa eu olhar aqui no mapa Aqui galera Oi senhor Muggins Se for sobre o aluguel Senhor Parker Essa ligação é o terceiro E último aviso A ação de despejo Espera Espera Eu vou receber essa semana Eu posso A ação de despejo Começa na sexta A não ser que o pagamento Total seja feito Até o fim do dia Passar bem É Passar bem Nossa mano Até o fim do dia Deixa eu abrir aqui o mapa galera Pra mim tá dando uma olhadinha Beleza Esse distrito aqui A gente desbloqueou ele todo Beleza Eu tô vindo pra cá no caso E aqui Teria que desbloquear Essa torre Pra gente desbloquear Esse pedaço Do distrito Beleza Apareceu ali o nome da missão galera Ela é uma boa companheira Vá até o abrigo Festa Vamos descer aqui galera Cheguei Spoiler Eu bato de volta Deixa comigo Ai O spider tá apanhando Ui Galera Tem delito nessa cidade Galera Eu vou contar um segredo pra vocês Eu tipo Na minha mente Eu falei assim Eu não vou ficar fazendo missões secundárias E olha o que eu tô fazendo Eu tô fazendo um monte de missões aleatórias Mas é bom que eu tipo Aprendo os combates galera E na hora que eu comecei a fazer as missões Também não tinha missão principal Disponível Agora tem Mas espero que vocês aprendam A não bater nas pessoas Você chegou bem na hora Eles eram selvagem É isso moça Mas eu tava aí Beleza Só falta aparecer mais aqui galera A gente chegando aqui Próximo do nosso objetivo E aparecer mais aí Eventos aleatórios Não duvido não tá Olha aí 260 metros Do nosso objetivo Principal galera Ai Mano Uma festa Coisa feliz Vai acontecer tragédia aqui né galera Onde foi que eu pus a minha mala? Aqui galera Já encontramos Ok Vamos tá pegando O senhor ali deve tá na cozinha Se preparando pra festa Ok galera Chegamos aqui no abrigo Festa Ok E vamos procurar aí O senhor Lee O senhor Lee mesmo né mano Tá cheio de gente aqui hein galera Vamos correr Opa E aí Peter Opa Tudo bem? Tudo É ele aí galera Oi Martin Desculpa o atraso Chegou na hora certa É só distrair ela Enquanto a gente prepara tudo Tá bom Olha minha tia favorita Peter Que surpresa boa Quer ajuda? Ah sim Claro Tem umas caixas pesadas Não 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 Tipo Ainda não Quer dizer Eu vinha Eu só queria conversar Tá bom Tá bom Ahm Peter O que aconteceu? Quer dinheiro? Não Quer dizer Meu aluguel tá atrasado Mas não Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Bem Problemas com amor de novo? Que? Não Nada a ver Queria que você e a Mary Jane Se entendessem Ela é ótima Ela é É, mas Vocês teriam uns filhinhos lindos Uau Peter O que foi? Vai Pode me falar Nos últimos anos Você me ajudando na faculdade Trabalhando aqui Você sacrifica tanto E não pede nada Eu só queria que houvesse mais gente como você Ele tá certo Há cinco anos Você chegou aqui Inspirada pela minha missão de ajudar o próximo Agora é você Que me inspira Obrigado, May Por tudo Há muitos anos de serviço Obrigado por organizar tudo isso Ah, queria ter feito mais Bom, May sempre diz que se você ajuda alguém Ajuda todo mundo Ah, bem que May podia ir à prefeitura Ensinar umas coisas pra eles Ah, eu tenho que Obrigado de novo pela festa E tudo Foi muito legal Mensagem da Yuri Vou checar lá fora Aquele olhar Ali no final daquele cara Galera Foi estranho, hein Enfim Essa festa surpresa Foi bem Como que eu vou dizer Em cima da hora Mal feita Não sei Ela é uma boa companheira Mensagem da Yuri Oi O alarme da casa de leilões Vendendo as propriedades do Fisk Disparou Pode dar uma olhada Discretamente Não quero fazer cena Se não for nada Leilão do Fisk Parece divertido O que o Kingpin Esconde no armário Ok, galera A gente vai dar uma olhada Assim, porém A gente vai dar uma olhada No próximo episódio Porque esse episódio Eu vou estar finalizando ele por aqui Ok Vou tentar manter A mesma Quase a mesma duração Dos dois primeiros episódios Ok Porém eu quero saber A opinião de vocês Em relação a isso Ao tempo de duração Dos episódios Da série aqui Beleza E comentem aí O que estão achando Da série Até o momento Galera Podem me dar dicas Mano Como eu disse É a primeira vez Que eu estou jogando Esse jogo Esse daqui é o terceiro episódio E eu estou gravando Tudo no mesmo dia O primeiro e o segundo Eu gravei agora há pouco Ok Estou gravando em sequência Tanto que eu nem vi Os comentários de vocês Até hoje Ok, galera Enfim, galera Daqui a gente Peter, eu te perdi de vista Na festa Pois é Eu tive que ir para o laboratório Me desculpa Não precisa se desculpar Só queria que soubesse Que o que disse Significa muito pra mim Sempre me pergunto Se estou fazendo certo Com você Para de se perguntar Depois de perder Os meus pais E o tio Ben Eu teria entrado em crise Muitas vezes Se não fosse por você Bem a recíproca É verdadeira, Peter Só queria que você Soubesse disso Ei, eu Eu nem sei o que Ah, eu acho que O senhor Lee Precisa da minha ajuda Tenho que desligar A gente se vê, querido Eu te amo Também te amo Ok, galera Daqui, galera A gente continua No próximo episódio Beleza? Se tiver gostado Deixa o like Se inscreve no canal E ative o sininho Para sempre que sair vídeo novo Você receber as notificações Todas as unidades Invasão reportada Agentes perto de Gramercy Respondam Vamos deixar pra polícia Beleza, galera? Então é isso aí, manos Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo Até aqui Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri